As aparências enganam As aparências enganam Aos que odeiam e aos que amam Porque o amor e o ódio Se irmão Na fogueira das paixões Os corações pegam o fogo e depois Não há nada que os apague Se a combustão nos persegue As labaredas e as brasas O alimento, o veneno, o pão O fim, o cego e a recordação Os tempos idos de comunhão Somos vividos de comunhão As aparências enganam Aos que odeiam e aos que amam Porque o amor e o ódio Se irmão Na geleira das paixões Os corações virão gelo e depois Não há nada que os degene Se a neve cobrindo a pele Vai estando por dentro Não há mais forma de se aquecer Não há mais tempo de se esquentar Não há mais nada pra se fazer Se não chorar Se não chorar Somos de cobertura As aparências enganam As aparências enganam Aos que gelam e aos que encamam Porque o fogo e o gelo Porque o fogo e o gelo Já vive e transpira ali Nos corpos juntos Na areia Na reticente primavera Um insistente perfume De alguma coisa Que o fogo e o gelo Pepe e piloto